O aprender vai muito além dos livros, principalmente durante a primeira infância, fase que vai até os 6 anos de idade. Brincando, as crianças também podem descobrir, criar, inventar e desenvolver diversas habilidades. Eu tive uma infância muito boa, muito gostosa e eu acho que isso me trouxe muita felicidade e uma experiência muito legal de vida. Então, por isso e por conhecer também a parte pedagógica, o quanto descobrir o mundo é importante, eu resolvi fazer uma escola alternativa, de maneira diferente. De acordo com estudos da Instituição Carlos Chagas, um ambiente saudável e lúdico é essencial durante a infância para que crianças se desenvolvam e se tornem adultos com autonomia e qualidade de vida. A metodologia de ensino socioconstrutiva defende que o conhecimento acontece através das relações com pessoas, com o mundo e com os objetos que estão à nossa volta. Uma vez colocada em um ambiente estimulante, uma criança consegue aprender por meio de lógicas próprias, que são diferentes das dos adultos. A gente acredita que eles precisam experimentar as coisas e aí vendo os animais no jardim, vendo as folhas do outono caindo das árvores, a gente vai conversando com eles sobre os assuntos que a gente acha que a gente precisa tratar com eles, experimentando as coisas acontecendo, entendeu? E fora da escola, os pais percebem os resultados das brincadeiras no desenvolvimento de cada criança. Aqui a gente tem muita liberdade de conversar com os professores e esse projeto, que ele é construtivista, as crianças constroem, então ela tem muita criatividade, tem muita autonomia. Isso reflete da evolução da minha filha.